A ANACOM recebeu 8 mil queixas nos primeiros 6 meses de funcionamento da televisão digital terrestre. A maioria das reclamações está relacionada com a recepção do sinal ou a deficiente instalação dos aparelhos. Os problemas registam-se em especial no interior do país, em zonas com populações mais envelhecidas. A DECO faz um balanço negativo do primeiro semestre da TDT e responsabiliza o governo, a ANACOM e a PT. Em Estarreja, por exemplo, ainda há muitas pessoas que não conseguem ver televisão. O sinal da TDT chega com problemas mesmo para quem pagou o descodificador. A Câmara Municipal já apresentou a caixa. Aqui não há sinal de um serviço prestado em condições. Até o meu caso, por exemplo, pessoal, também tenho uma televisão que meia volta fica sem imagem, sem isso, pronto. Faz um tracinho meio e pido. A verdade é que há população enrascada lá com o tal dito aparelho. O aparelho é o descodificador, pago pelos particulares, mas que em sete freguesias do Conselho de Estarreja é motivo de várias queixas. A TDT por vezes liga-se, não há sinal. A meu, mete-se a meu, prometem 12 canais, que ela se vai a ver, 9, 10, 11, é sempre o mesmo. É tudo enganamento nem pá pelo pão. Mas isto, não tem jeito nenhum, senhores. O problema de Deus estava-se muito melhor que antigamente. E falo só por trás das costas e nem todos querem dar a cara, mas a gente, para aclamar, tem que dar a cara, não é verdade? Há meses que estão com falhas do sinal da televisão digital terrestre. A própria autarquia fez chegar as sucessivas reclamações à Autoridade Nacional de Comunicações e à Portugal Telecom. E só agora é que procederam à resolução do problema. De facto, desde outubro teve essa melhoria, houve também algumas interações por parte da PT e por parte da ANACOM. Nós estamos a falar de serviço público de televisão, estamos a falar de televisão para toda a gente. Nós temos um sistema que funcionava e basicamente as pessoas que estão menos defendidas e a quem me cabe a mim dar essa voz, são aquelas que depois não têm dinheiro para os 999, não conseguem também reclamar porque não sabem muitas vezes onde e basicamente não têm defesa. Ainda há casos por resolver. Para o Autarca de Estarraja, não há coincidências no tempo da falha do sinal e do marketing das operadoras por cabo. Houve um conjunto de iniciativas de campanhas dos 999 ou dos 1499, que basicamente depois ninguém olha e depois passam para 1999 ou 2499, 3 ou 4 meses depois, mas que no fundo coincidiram com esta altura. E eu conheço muito bons cidadãos que basicamente sentidos-se aborrecidos com o de não terem televisão de todo e optaram de facto por ir para um operador pago. Por aqui raros são os dias e as freguesias onde a transmissão é de qualidade. Os moradores aguardam a descodificação do problema. Segunda-feira, vamos ver como vai estar o tempo.